Olá, olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e esse é o meu canal Brigando com a Balança. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que se faz abóbora na airfryer. Vem comigo, vamos fazer essa receita? Os ingredientes que eu vou utilizar vai ser a abóbora, que eu vou colocar aqui pra assar. Aqui eu tenho azeite, sal, pimenta, alecrim e páprica defumada. Eu vou arrumar aqui as abóboros. Essa forminha é uma forma que eu levo pra dentro da airfryer. Eu já vou temperar agora ela. Vou temperar com azeite, sal, pimenta do reino. Vou colocar aqui alecrim e agora vou colocar páprica defumada. Vou pegar a airfryer, vou colocar aqui a minha bandeja. Vamos levar pra airfryer pré-aquecida a 200 graus. Vou deixar 10 minutinhos, vou dar uma olhada e vou virando, tá bom? E então, pessoal, olha como ficou. Acabei de tirar da airfryer, eu deixei 15 minutos de um lado e 15 minutos do outro. Eu virei. Olha como elas ficam assadinhas, que lindas. Pra finalizar e dar mais um gostinho, agora você coloca um azeite extra virgem. E tá aí, maravilhosa. Deixa o seu like, curta, compartilha o canal. Gente, eu amo muito a pílula. Eu espero que vocês gostem e façam na casa de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Um beijo e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto